Essa é aquela notícia que a gente enche o coração de alegria para passar para o nosso telespectador. Portanto, a partir da próxima segunda-feira, a partir de 12 anos, começa a vacinação da Covid-19. Quem vai explicar melhor como vai funcionar todo esse esquema vacinal é o prefeito Roberto Naves, que está ao meu lado. Prefeito, muito obrigado por atender a Record TV Goiás. Como que vai funcionar esse esquema vacinal a partir de segunda-feira? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Oluares. Um prazer muito grande estar falando com você, com todos os telespectadores da TV Record. A partir de amanhã, o sistema já vai estar disponível para que os pais possam fazer o autocadastro desses jovens que têm entre 12 e 17 anos. Na segunda-feira, já vai ser aplicada vacina nesses jovens que têm 12 anos ou que tenha entre 12 e 17 anos, mas que apresente algum tipo de comorbidade. Nós tomamos essa decisão, Léo ou Oluares, devido à oferta de vacina que nós estamos tendo nesse momento, que é da marca Pfizer e que é a única que está autorizada para poder ser aplicada nos nossos jovens. Então, nós vamos continuar também, Oluares, avançando naquela faixa etária entre 24 e 18 anos. Então, nós vamos iniciar a vacinação dos nossos jovens e vamos manter a vacinação no que diz respeito às pessoas que têm entre 24 e 18. Ou seja, as famílias, então, precisam fazer o cadastro das pessoas com 12 a 17 no vacina.anapolis.go.gov.br barra cadastrar, né, prefeito? E seguir a orientação. Normal. A partir de amanhã, da mesma forma que foi feito com os adultos, os pais poderão entrar no sistema e fazer o cadastro dessas crianças e, a partir de segunda, nós vamos estar vacinando 12 anos ou entre 12 e 17 com comorbidade. Hoje, qual a faixa etária que está sendo imunizada aqui na cidade? Olha, até hoje nós estamos concluindo aí a faixa etária até 25 anos. Então, a previsão é de que na semana que vem a gente consiga avançar ainda mais, tendendo a chegar até mesmo até 18 anos. Prefeito, é importante, a gente aproveita até a grande audiência que a gente está tendo nesse momento, para falar da importância da segunda dose. Pode procurar os postos de vacinação e garantir a segunda dose? Olha, quem está dentro do prazo para poder receber a segunda dose, pode acompanhar o calendário, os postos de vacinação estão funcionando e é muito importante a gente receber essa segunda dose. Os estudos comprovam que a eficiência das vacinas, às vezes, até mesmo dobra com a aplicação da segunda dose. E nós já entendemos que a única forma, né, Leonardo, Aloares, da gente vencer o Covid-19 é vacinando. Prefeito, muito obrigado. Pois não, pois não, Aloares? Nós falamos agora há pouco com o secretário estadual de saúde, o doutor Ismael Alexandrini, ele chegou a falar que 214 mil goianos não estão retornando para tomar a segunda dose. Em Anápolis, tem esse problema também das pessoas não estarem procurando as unidades para tomar a segunda dose? O Aloares está dizendo que agora há pouco, cerca de 214 mil goianos, o secretário Ismael Alexandrini, informou que não procuraram os postos de vacinação. Está tendo essa baixa procura aqui em Anápolis também? Olha, está havendo a procura, mas não está dentro daquilo que a gente considera satisfatório. Então, é preciso que as pessoas que já tomaram a primeira dose, que acompanhem através do seu cartão de vacinação, Aloares, para saber certinho a data que ele tem que procurar no posto de saúde e receber a segunda dose. A imunização, ela só está completa quando você recebe a segunda dose. Fica aqui o nosso apelo a todo cidadão Anápolis, a todo cidadão goiano, para que a gente possa concluir essa etapa e, assim, vencer o Covid-19. Ok, prefeito Roberto Navis, muito obrigado pelas informações. Aloares, eu vacinei no grupo de professores. Estou aguardando, prefeito, chegar dia 15 de setembro para tomar a segunda dose. Estou ansioso, Aloares.